Estamos de volta nos bastidores do carnaval da RedeTV com o Ivo Meirelles curtindo. Eu sei que você ama carnaval, né? É, nasci em 22 de fevereiro, então... 28? 22. Não, carnaval tá em mim, não tem como fugir. E agora, esse ano, você não vai desfilar em nenhuma escola, só vai ficar no camarote mesmo curtindo. Faz três anos que eu toco aqui no camarote do Bar Brama. Três anos direto, consecutivos. E a minha vida, a minha rotina de carnaval mudou. Faz três anos que eu sou escravo, que eu faço a diversão das pessoas e não consigo me divertir. Me divertir, porém, esse trabalho é uma diversão. Então, eu costumo dizer que eu me remunero no carnaval e tá sendo uma delícia, porque eu curto demais o carnaval, curto demais o que eu faço. Então, pra mim, não há nenhum problema nesses três anos de estar desfilando, porque o que eu tenho feito ali, ó, já tá me chamando lá. O que eu tenho feito e vejo o resultado das pessoas, eu me gratifico com isso. Hoje, além do carnaval, você tem feito o quê? Só tô tocando. Só tô trabalhando com música. Com pongo. Só tô fazendo isso. Oi, vou então certo no carnaval. A gente vai estar aí te acompanhando. Daqui a 15 minutos, eu espero que você faça um registro no palco. Ah, a gente vai... Pra você ver que eu também canto. Obrigada. E você encanta. Ah, obrigada. Obrigada.